Fala guerreiros de Atena, aqui quem fala é o Sérgio Barros, e no vídeo de hoje vamos para mais um Katsu Responde, lembrando que as perguntas não são feitas nos comentários desse vídeo, e sim na aba Comunidade aqui do canal. Então, deixa aquele like gostoso, se inscreva no canal, e falamos de mais e sem mais enrolações, vambora pro vídeo! Elias da Silva Jacobsen Sérgio, será que teríamos novas versões das armaduras de bronze em Next Mention? Elias Eu acredito que não. Sean deixa bem claro que as armaduras renascidas com sangue de Atena são as versões mais poderosas de suas armaduras, o que faz sentido levando em conta de que sim, o que seria mais poderoso que o sangue de uma divindade? As armaduras sem danos muito graves podem se autorrestaurar dentro das caixas de Pandora, e até ganhar mais proteção como vimos com Jabu no mangá. Já as armaduras com danos mais sérios, porém que ainda não morreram, podem ser restauradas normalmente por um alquimista e ganhar uma proteção ainda maior. Quando a armadura morre, aí chega a premissa do sangue. O sangue de um cavaleiro de bronze deixa a armadura mais forte, um de prata pela lógica deixa ainda mais forte, por conseguinte, o sangue de um cavaleiro de ouro deixa muito mais forte. Depois da categoria ouro, só pode vir a categoria deus, e acima dos deuses não existe nada. Eles são possuidores do sangue sagrado Icor, então, em minha opinião pessoal, acho difícil elas evoluírem naturalmente, pelo menos por meio do sangue. É possível que uma categoria de poder como o misterioso nono sentido, ou uma benção especial dada por uma divindade, forneça um novo tipo de evolução de armadura. Inclusive, a armadura misteriosa do filme do Prólogo do Céu se chama Armadura Milagrosa de Pegasus. Quem sabe algo provido de um milagre apareça em Next Dimension? Vai saber. Sérgio Hércules Sérgio, com o chuno passado, com Hades vivo e ativo, teria a possibilidade do Hades tomar seu corpo novamente? E quem seria mais puro? Ele ou Alune? Caraca, esse plot seria muito louco. Super apoio mandar essa ideia pro Kurumada. Sobre isso, eu não acho totalmente possível. Inclusive, seria épico, principalmente se nosso Kurupira decidisse aproveitar melhor o chum Hades. Sobre quem é o ser humano mais puro, como sabemos, ambos são em suas respectivas épocas. Contudo, eu acredito que Alune seja mais puro. Lembrando que eu falo do Alune de Next Dimension. Porque assim, esse garoto não luta, nunca apareceu uma cena dele com raiva e etc. Enquanto, apesar de o chum ser o mais puro de sua época, ele já machucou, matou pessoas, mesmo que doesse pra ele. Mas ele fez de qualquer forma. Além dele já ter demonstrado ódio contra o Andrômeda Negro e o Afrodite. Tanto que, no mangá, ele quer lutar contra o Afrodite por vingança. Por mais que no final ele ainda tente dar uma chancezinha pro Vufro. Tio Joy! Opa, Sérgio! Já assistiu o Shurato? Se sim, qual o seu personagem preferido? Opa, Tio Joy! Baita canal de Yu-Gi-Oh! Sério, eu recomendo. A única pessoa que conseguiu me fazer entender o que diabos era o Rei Supremo. Enfim, cara, eu devo ter assistido o Shurato, mas foi uma coisa tão sem importância na minha infância que eu não me lembro de quase nada. Com todo o respeito de quem gosta desse anime, ele só não me chamou. Salomonik Moura! Sérgio, Camus poderia sobreviver às Doze Casas ensinando o Zero Absoluto pro Yoga? Ele precisava mesmo morrer apenas pra ensinar isso? Não consigo entender isso, sinceramente. Não porque o Zero Absoluto, assim como o Sétimo Sentido, não é algo que possa ser ensinado. Primeiro que Camus não alcançava o Zero Absoluto, começa aí. O Zero Absoluto é 273,15 graus negativos. E a temperatura mais baixa que Camus alcançava era 273 graus negativos, ponto. Ou seja, faltava 0,15 graus pra ele atingir o Zero Absoluto. Muito pouco, quase nada, mas ainda assim faltava. Camus não poderia ensinar o Yoga a atingir uma temperatura que ele mesmo não alcançava. Porém, ele deu uma dica que pra vencer ele, que era um cavaleiro de ouro que manipulava o ar gelado, se precisava chegar mais perto do Zero Absoluto que ele. Ou seja, Yoga precisaria baixar a temperatura a 0,15 graus mais baixo que a temperatura negativa máxima que Camus alcançava. No meio da luta, Yoga consegue chegar exatamente na mesma temperatura que Camus, mas isso não é o suficiente. Pois assim, eles terminariam empatados. E Yoga não empatou com Camus, ao contrário do que a maioria acha. Ele venceu o Camus. No final da batalha, como Camus deixa claro, Yoga atingiu o Zero Absoluto e, por isso, o derrotou. Isso não era uma coisa que Camus poderia ensinar. Yoga precisava lutar com o máximo de si, pôr o seu corpo e cosmo ao extremo. Basicamente, desenvolver um novo poder por sobrevivência. Aliás, na própria luta, Yoga perde a consciência por forçar seu corpo ao extremo pra alcançar uma temperatura cada vez mais baixa. Isso é extremamente parecido com o treinamento de Tema e Defteros. Defteros estava tentando fazer o Tema atingir o sétimo sentido, porém, não é algo que possa ser ensinado. Logo, ele forçava o corpo de Tema ao extremo, praticamente botando ele em situações que poderiam matar ele se ele não desenvolvesse um cosmo potente. A única diferença é que Defteros ensina uma forma mais sofisticada de manipulação de cosmo, algo mais puxado pros conhecimentos dos Cavaleiros de Ouro e não uma manipulação básica de um Cavaleiro de Bronze. Mas no caso de Yoga, ele já tinha uma manipulação sofisticada de cosmo. O que faltava pra ele era poder. Lembrando que se Yoga não tivesse atingido o Zero Absoluto e tivesse empatado com Camus em 273 graus negativos cravados, Yoga teria perdido a luta, pois a armadura de aquário protegeria Camus e seria mínimo qualquer dano por frio que ele sofresse, já que ele também manipula o frio. Saiyajin de Elite Qual é a melhor defesa? A corrente circular ou o escudo do dragão? Por mais que o escudo do dragão seja a parte de uma armadura de bronze mais resistente de todas as armaduras de bronze, ele configura apenas em uma defesa física. Nisso, eu acho a defesa circular das correntes de Andrômeda mais interessantes. Pois além da defesa física, ela também é capaz de proferir uma defesa contra-ataque de distorções dimensionais, algo que o escudo do dragão não é capaz. Além de que, eu sei que você focou na defesa circular, mas abrangendo todos os tipos de defesa da corrente, a corrente pode defender os mais diversos ataques de diversas formas diferentes. Já o escudo do dragão está limitado ao pequeno espaço do escudo e a velocidade do próprio Shiryu para captar qualquer ataque vinda de qualquer direção. Enrique Miguel, quais cenas do anime você prefere ao invés do mangá? Eu, por exemplo, gosto mais da despedida dos dourados do Muro das Lamentações do anime do que no mangá. E também gosto da despedida do Shion do anime para o Doku. Sobre a cena do Muro, eu prefiro o do mangá por uma razão. Ela é bem melhor explicada do que no anime, o que era os Cavaleiros de Ouro aparentemente ressuscitando. Já sobre essa cena do Shion e do Doku, realmente, o anime deu um show. É bem chato o Shion simplesmente desaparecer do nada e Doku chegar depois. Caramba, peso zero. A despedida no anime é um diálogo emocionante, um último adeus de dois companheiros e amigos de guerra. Bem diferente da despedida de Yogi e Camus do mangá, que, apesar de não ter palavras, tem um impacto filosófico muito maior que o anime, onde Camus sente o Yogi e sorri pra ele. E um Yogi aflito tenta alcançar seu falecido mestre com ele desaparecendo antes mesmo de conseguir tocar nele. O que é uma boa alegoria daquilo que Yogi aprendeu no clássico e foi reforçado na saga de Poseidon ao máximo. Ele não pode ficar apegado aos mortos. Ele precisa seguir em frente. Talvez, e só talvez, esse fosse o sentimento que Kurumada queria expressar aqui. Dentre outras coisas, eu gosto da maneira mística que as armaduras vestem e os cavaleiros. Prefiro o debate de Saga Saori dos seus pontos de vista de justiça no anime. Gosto dos Cavaleiros de Bronze reunindo o poder pra ajudar Atena e prender Poseidon em vez do mangá que, em certo ponto, esquece que o Shun existe nessa saga. E de cabeça, eu só lembro desses. Doritos-chan! Oi, Sérgio, tudo bem, maninho? Então, em um vídeo seu, que não lembro qual, você diz que a saga de Hades Inferno e Elísios é inferior à saga de Hades Santuário. Eu também acho isso, vale ressaltar. Como seria uma saga de Hades Inferno e Elísios boa pra você? PS, gosto muito do seu canal e confesso que lhe CDZ por tua causa. Abraço, Serginho. PS2, queria saber se você gosta de Demon Slayer também. Uma boa fase Inferno e Elísios pra mim seria onde realmente rolasse um clima de guerra. Basicamente o que a Shuri fez em The Lost Canvas. Eu sei que clima de guerra não é o forte do Kurumada, em todos os mangás dele a fórmula é praticamente a mesma, um clima de lutas pessoais ou um corredor de lutas, ambos elementos não muito aproveitáveis se você quer expandir um universo de guerra. Porém, no momento que o Kurupira se propôs a fazer uma saga baseada na guerra em teoria mais importante do universo de CDZ, ele deveria ter investido mais. A fase do Santuário é perfeita nisso, vemos clima de invasão, confusão por partes dos dourados, dúvidas, disputas colossais. Chega Inferno e Elísios, tudo isso morre. Os espectros são subutilizados, a maioria pode se jogar fora, e de novo, só apareceu um corredor de lutas até chegar no chefão. Elísios piorou tudo, aí sim virou uma velha fórmula de lutas homem contra homem do Kurumada. Apesar de serem deuses ali. Até porque o forte do Kurumada nunca foi fazer coisas grandiosas, e sim coisas tímidas, poderes tímidos. Assuntos legais nada. Oi Sérgio, queria saber se você já leu Percy Jackson. E se sim, qual o seu favorito? E última pergunta, poderia fazer dois tops dos cinco protagonistas, um do mangá e outro do anime? Beijo, honrosamente, Demetria. Eu já li o primeiro livro, amei. Senti como se estivesse ouvindo desabafos de um amigo, adoraria ler mais livros desse gênero. E sobre meu top 5 protagonistas anime e mangá, eu basicamente prefiro todos eles do mangá, mas bora lá. Eu botaria Shiryu em último, não que eu não goste dele, muito pelo contrário. Contudo, por gosto unicamente pessoal, sem nenhuma razão aparente, eu não sou muito ligado a ele. Em quarto, eu botaria o Iki. A rendenção dele no mangá é uma das coisas mais lindas que eu vi no mangá. Foi um crime terem cortado isso do anime. Mas, em geral, não sou tão apaixonado por personagem lobo solitário. Em terceiro, eu boto o menino Seiya. Altamente carismático e engraçado no mangá, me fez rir que nem louco quando descobri esse universo. Além de ser mais estrategista. Em segundo, eu boto Yoga. Personagem com design lindo, forte presença, poderes de frio que eu amo. Personagem com o maior psicológico trabalhado do mangá. Ele é poderoso e muito humano ao mesmo tempo. Em primeiro, eu boto o Shun por, de novo, simplesmente gosto pessoal. Eu não tenho motivos fortes pro Shun ser o meu favorito. Apenas gosto muito dele. Sempre amei seu design, aquele cabelo castanho lindo com olhos azuis. Além dele ser bem mais maduro. Pelo menos, no começo do mangá. Então é isso, guerreiros. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like gostoso. Me seguir nas redes sociais. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!